Estamos aqui na casa de Marcelo, tomando o menor, um copo grande é o menor, o menor é aquele copinho. Se inscreve lá no canal, vou mexer a xícara de café, se inscreve lá no canal Marcelo Siena.com Até hoje eu não consegui editar. Foi mesmo? Não consegui não, peguei o celular sem computador. Marco chegou aí? E ali está fofão, trabalhando na obra. Vamos mostrar aqui o antes. Para mais tarde mostrar o depois, o edifício aqui. Se Deus quiser, me ajudar. 47 reais? Comprar não. Comprar não. Comprar não. Comprar não, pô. O quilo estava de 20 reais? Eu compro. O quilo estava de 20 reais o quilo. Não compro aqui, mas ali empurrou. Comprar não, você comprou de um quilo, dois, quarenta reais. Pronto. Para mais tarde e pares de...